Os moradores de bairros no Porto que ficaram com as casas inundadas nas enxurradas de janeiro continuam a aguardar soluções de segurança e indemnizações. Alguns moradores ou logistas preferem não dar a cara por motivos de contrato de arrendamento ou de seguro. Queixam-se da inação da Câmara do Porto e do Governo. Veio cá o Sr. Presidente da Junta, a doutora Carolina, a doutora Joaquina, desculpe. Sim, Sr., vieram aqui, tal, 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 da Câmara, porque eu vi-se não veio ninguém. Nem presidente, nem subpresidente, nem marido. Não foi só em janeiro, já, por duas ou três vezes que acontece e ninguém liga nenhuma, a senhoria faz de conta e paga 175 aqui de renda, que isto nem 20 euros merece de renda. Alguns moradores continuam a viver com crianças e a pagar renda em habitações sem eletrodomésticos e em risco de ruir. A máquina de lamar, frigorífico, micro-ondas, foi tudo polis, tudo, tudo. Se essa menina viesse aqui uma semana antes, via aqui tudo cheio de mobílias, tudo estragado. Nós já pedimos à Câmara, mas a Câmara não nos ajuda em nada. Nós até hoje fartámo-nos assistentes sociais, assistentes sociais também já vieram aqui e disseram que não podiam fazer nada, que não podiam resolver nada. E nós temos duas crianças dentro de casa com o teto assim sujeito a ruir. O mais velho, bem da escola, costuma tomar o seu banhinho, come a sua tijera de sariais e mete-se a jogar play ou a ver televisão. Um dia vai tomar banho, cai-lhe o teto em cima, que é a realidade. As ruas Muzinho da Selveira e das Flores foram das mais afetadas pelas enxurradas de janeiro. Para os lojistas é necessária uma limpeza mais frequente das infraestruturas de saneamento. Este é que é demais. Olha este. Quando começam a vir as cadeias? Aqui é que já não passa mais ninguém. Os mais afetados lamentam a burocracia que o Governo exige para que recebam as respectivas indemnizações. Não há muita limpeza e se calhar por isso é que as enxurradas aconteceram. Porque a limpeza de ruas está muito fraquinha, mas também além das ruas tem que haver aquela limpeza de escoamento de águas, escoamento de muita coisa que está por baixo e que não há. Eu acho que nesse sentido a Câmara não está a fazer um bom trabalho. Havia muita areia de obra, muita terra, muitos resíduos de obra. Mesmo na nossa esplanada ficou com um monte de areia de 30 a 40 centímetros. A Câmara Municipal do Porto encaminhou-nos para o Governo, portanto para um website que vai fazer a tal triagem e que tem relacionado com catástrofes naturais, super complicado, a exigir faturas de início da abertura de tudo o que é equipamento, portanto, sim, nós já respondemos, sim, respondemos dentro do prazo que terminava no dia 2 de maio, mas não é suficiente porque nós já fizemos o investimento financeiro. Qual foi esse investimento financeiro que fizeram para comatar os prejuízos das obras? Um número redondo? Há volta de 20, 30 mil euros. A Câmara do Porto disse, entretanto, que está a desencadear os procedimentos necessários para adquirir algumas das ilhas afetadas pelas enxurradas, mas dizem ser prematura de entrar datas. Entretanto, os moradores queixam-se de que pouco ou nada terá sido feito e continuam sem saber se as suas casas serão reabilitadas ou se terão de mudar de habitação.